Em 11 de julho de 1935, o governo Vargas decretou a extinção da ANEEL, Aliança Nacional Libertadora, e de outras organizações de cunho marxista-leninista. Embora setores mais esclarecidos das sociedades reagissem às principais atividades desenvolvidas pelos comunistas, infiltração, propaganda e aliciamento, e o Brasil não estivesse preparado para uma revolução, os dirigentes da Internacional Comunista não pareciam se preocupar com tais fatos. O Cominter exigia ação. O grupo, chefiado por Luiz Carlos Prestes, tinha a missão de implantar no Brasil uma ditadura comunista. Ordens vieram de Moscou para que o PCB agisse o mais rápido possível. Luiz Carlos Prestes concordou com o desencadeamento do movimento armado, que vitimou centenas de civis e militares. Os recursos de Moscou para o financiamento da revolução eram destinados a Celestino Paravente, velho conhecido de Prestes no Café Paravente, na Rua Barão de Itapetininga, em São Paulo. A polícia, convencida de que o dinheiro vinha pelo Uruguai, jamais descobriu. Paravente recebia remessas regulares, por sua conta no banco francês e italiano. Próspero, industrial e muito rico, Paravente movimentava grandes somas de dinheiro e se correspondia com o mundo inteiro sem despertar suspeitas. O movimento deveria eclodir simultaneamente no Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Por erro de interpretação de um código, a insurreição começou prematuramente no dia 23 de novembro de 1935, em Natal, quando dois sargentos, dois cabos e dois soldados do 21º Batalhão de Caçadores, cerca de 300 homens da extinta guarda civil e poucos civis assumiram o controle da cidade. Foram três dias e três noites de violência e terror. Sacos e arrombamentos foram a tônica das ações desencadeadas pelos revoltosos. Vencida a resistência da polícia, a cidade ficou à mercê de uma verdadeira malta que a céfala passou a saquear desordenadamente os estabelecimentos comerciais e bancários. Na manhã de 1924, sob a alegação de ter sido aclamado pelo povo, um incipiente comitê popular revolucionário era dado como governo instituído e entrava em pleno exercício de mandato. O primeiro ato desse comitê foi a ordem de arrombamento dos cofres dos bancos, das repartições federais e das companhias particulares para financiar a revolução. O governador do Rio Grande do Norte refugiou-se no consulado italiano e o consulado chileno recebeu outras autoridades. A rebelião foi debelada depois de quatro dias pela polícia da Paraíba juntamente com o 20º Batalhão de Caçadores de Alagoas. Os revoltosos foram presos e responderam perante a justiça por 20 mortes. Em Pernambuco, o movimento teve início dia 24 de novembro pela manhã, quando um sargento comandando um grupo de civis invadiu a cadeia pública e roubou o armamento dos policiais. No centro de preparação de oficiais da reserva, o sargento Gregório Bezerra, na tentativa de roubar o armamento do quartel, feriu o tenente Agnaldo Oliveira de Almeida e assassinou o tenente José Sampaio Xavier. Os revoltosos tentaram tomar o quartel-general da 7ª Região Militar e outras unidades do Exército, mas não o conseguiram porque a antecipação do movimento em Natal prejudicou a surpresa e colocou a guarnição federal em alerta. As delegacias de polícia de Olinda, Torre e Casa Amarela também foram atacadas por centenas de civis e alguns revoltosos. A reação partiu do 29º Batalhão de Caçadores em Socorro, a 18 quilômetros de Recife. Auxiliado pelas Forças Federais de Alagoas e Paraíba e pela Polícia Militar de Pernambuco, esse foi o mais sangrento de todos os levantes. O número de mortos chegou a algumas centenas. O historiador Glauco Carneiro, em Histórias das Revoluções Brasileiras, volume 2, página 424, escreveu Dos três levantes comunistas de 1935, foi o de Pernambuco o mais sangrento, recolhendo-se 720 mortos só na operação na frente de Recife. Em 26 de novembro, o presidente Vargas, ciente da gravidade da situação, decretou o estado de sítio em todo o país, após autorização no Congresso Nacional. No Rio de Janeiro, a insurreição eclodiu no momento marcado, dia 27 de novembro, às duas da madrugada, na escola de aviação no Campo dos Afonsos. Segundo o plano dominada a escola de aviação, as células comunistas de outros quartéis deveriam se insurgir, enquanto Prestes daria ordens aos civis aliciados pelo Partido Comunista para começar os combates de rua. Apesar da rigorosa prontidão militar, a ação dos revoltosos comandados pelos capitães Aguilberto Vieira de Azevedo e Sócrates Gonçalves da Silva teve êxito, inicialmente na escola de aviação. O tenente-coronel Eduardo Gomes, que fora ferido, resistiria heroicamente no primeiro regimento de aviação. O comandante da guarnição da Vila Militar, general de brigada José Joaquim de Almeida, desencadeou rapidamente a reação, controlando o levante. O capitão Armando de Souza Mello e o tenente Danilo Paladini foram mortos pelo capitão Aguilberto Vieira de Azevedo e pelo tenente Ivan Ramos Ribeiro. O mesmo capitão Aguilberto assassinou também o tenente Benedito Lopes Bragança, depois de preso e desarmado. No Rio de Janeiro, no terceiro regimento de infantaria na Praia Vermelha, o capitão Aguilberto Barata Ribeiro, que estava preso no quartel, auxiliado pelo tenente Francisco Antônio Leiva Zotero, aliciar inúmeros militares formando uma célula comunista entre os oficiais e praças da unidade. Portanto, foi fácil para eles iniciarem a rebelião na hora marcada. Às duas horas da manhã apagaram-se as luzes, a escuridão favoreceu os amortinados que assim não podiam ser identificados. O tiroteio foi intenso e alguns militares que se opunham aos comunistas morreram ainda dormindo. A ação determinada dos capitães Alexandre Bittencourt e Ávaro da Silva Braga impediu o sucesso comunista no quartel da Praia Vermelha. Pela manhã do dia 27 de novembro, o terceiro regimento da infantaria estava cercado pelo batalhão de guardas, pelo segundo batalhão de caçadores e pelo primeiro grupo de abusos. Às 13 horas, atendendo a uma intimação do general Rico Gaspar Dutra, os rebeldes se renderam. O movimento, se vitorioso, teria duas fases. Na primeira seria organizado um governo popular de coalizão, na seguinte viriam os sovietes, o exército do povo e a hegemonia dos comunistas. Derrotados, mudaram o estilo, a técnica e a forma de atuar, mas não se afastaram jamais dos seus desígnios de implantar no Brasil um governo marxista-leninista. Como a direção do PCB não for atingida, ela continuaria a agir na clandestinidade e de forma mais cautelosa, visando a instituição de um governo popular nacional revolucionário. Na Praça General Tiburso, na Praia Vermelha, Rio de Janeiro, foi erguido um monumento em homenagem aos mortos pelos comunistas em 27 de novembro de 1935. Se você gostou do nosso trabalho, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os novos conteúdos e compartilhe com seus amigos. Agradecemos muito pelo seu apoio e até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho